O que é isso? O que é isso? Eu acho que os interessa tanto como a mim ver esses trenes voar em pedazos. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Tengo vuestros objetivos a la vista. Volad ese tren antes de que llegue a su destino. Atención. No debemos permitir su huida. A CIDADE NO BRASIL 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 Os aliados estão em combate. Assim foi sempre feito. Os aliados estão em combate. Abre a glória da batalha. Tem um trem na última vía e vai rápido. Será um caramento prioritario. Interceptam se pode. Um objetivo principal foi destruir. Nenhum inimigo pode escapar de nosso poder. Sobrecarga de escudo activada. O aceitamos. Ele não tem suficientes minerais. Abre-se. Dá-lo por hecho. Fuerzas enemigas detectadas. Preparad nuestras defensas. Não tem suficientes minerais. Minha vida por Ajur. Abra-semos a glória da batalha. Queiro. Queiro. Protegidos. E agora é a colaboração. Abra-semos. Não! Vamos com os primogênitos Por o honor Salen trenes de duas estaciones a la vez Por o visto, tentam respeitar o horário O Imperium se unha a fiesta Os aliados estão em combate Os aliados estão em combate O Imperium não tem suficientes minerales Luchamos com seus crimes Hemos acabado con casi la mitad de sus trenes Buen trabajo comandante La base de tus aliados aliados está en combate Investigación completada Abracamos la gloria de la batalla Objetivo principal destruido Nuestro enemigo ha sido contenido Abracamos la gloria de la batalla ¡Sí! Abracamos la gloria de la batalla ¡Sí! Abracamos la gloria de la gloria de la batalla Estes aliados estão em combate. Estes aliados estão em combate. Sobrecarga de escudo ativada. Estes aliados estão em combate. Estes aliados estão em combate. Estes aliados estão em combate. Objetivo principal destruido. Fin do trajeto. Estes aliados estão em combate. 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 Sobrecarga de escudo disponível Tus aliados estão em combate Servimos a nossa própria vontade Agora estou escudando a nossas forças Um objetivo principal foi destruir Sim, assim me gusta Min cliente está disposto a pagar extra Se nos cargamos os trenes da terceira vía Vosotros os voláis, Amon se cabrea E eu sou feliz, todos contentos O que você acha que? Os aliados estão em combate Os aliados estão em combate Objetivo principal destruído Aonde creia ir? Os aviados estão em combate. Objetivo adicional completado. Os aviados estão em combate. Um ataque em inimigo se dirige a base. Que não cunha o pânico. Você está em combate. Você está em combate. Um médico. Os aviados estão em combate. A base dos seus aviados está sendo asediada. Abre a glória da batalha. Os aviados estão em combate. Abraçamos a colônia da batalha! Abraçamos a colônia da batalha! Abraçamos a colônia da batalha! Não devem ter que dar-lhes muitos cargamentos. Se quita-se. Os soldados estão em combate. Abraçamos a colônia da batalha! Abraçamos a colônia da batalha! Os soldados estão em combate! Os soldados estão em combate! Os soldados estão em combate! Um objetivo principal foi destruir! Assim é! Os planos do inimigo foram frustrados por agora! Outro contrato finiquitado! Comandantes, os doi as graças! Mas não a parte! Os soldados estão em combate! Os soldados estão em combate! Os soldados estão em combate! Tchau.